Tati, os 10 dias de live efetivos, eles precisam ser consecutivos um atrás do outro? Vem cá que a Tati explica! No Quai tem o Programa de Recompensa para os Melhores Streamers. É um programa em que os streamers recebem monetização por horas de audiência. Esse programa, ele acontece de 15 em 15 dias e ele é quinzenal. Uma das tarefas desse programa é fazer 10 dias efetivos de live. E muitas pessoas me perguntam se elas precisam fazer esses 10 dias em sequência. E eu já digo para vocês que não, não precisa ser 10 dias em sequência. O Quai diz que dos 15 dias você precisa fazer pelo menos 10 dias efetivos. Dia efetivo é considerado um dia em que você fez uma live com duração mínima de uma hora. Fez uma live com uma hora, uma hora e quinze, já conta como dia efetivo. Então, por exemplo, você pode fazer live de segunda a sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fechamos 10 dias efetivos nessa contabilização. Se você não tem disponibilidade para fazer live em um determinado dia ou não quer fazer live no feriado ou no final de semana, não precisa se preocupar. Desde que você faça 10 dias efetivos e não 10 dias em sequência, você ainda está dentro da recompensa quinzenal. E aí Então, vamos lá.